Sem amor é impossível viver, o amor traz paz, alegria e prazer, vivas com fé, sempre cultivando o amor. Este é o mandamento do Senhor, se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Sem amor é impossível viver, fomos criados pra viver e amar, Deus enviou o Seu Filho por amor, a todos nós, dando a vida pra salvar. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Sem amor é impossível viver, com muito amor conseguimos perdoar. Não é tão fácil, precisamos se humilhar, na eternidade vamos todos festejar. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Se nos amarmos e viver em comunhão, receberemos do Senhor a salvação. Legenda Adriana Zanotto